E aí, galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 e mídia digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de atualização semanal, a caixa de ouvir errado, o background do Oliver Kahn, do Ronaldinho, do Nedved, ela permanece, ainda vai ficar mais uns 10 dias, mais ou menos, na próxima quinta-feira que ela vai sumir, na próxima manutenção de quarta pra quinta, sem ser dessa semana, né? Na próxima ainda, já em 2020. Aí a Konami mandou aqui Legends Europa Clubes, com Zico, Beckenbauer, Maradona, Didico, Adriano Imperador, Clube Select do Napoli, Clube Select da Inter de Milão, os potes do Brasileirão Série A a gente já rodou, aqui Copinha contra Série A Team, o Desafio Legend, excelente desafio, a Konami vai presentear a gente com um olheiro de 5 estrelas, que busca só Legends Bola Preta, né? Quem quiser rodar por acaso, pode rodar, que vai tirar um Legend Bola Preta, mas quem quiser fazer combinação também vai ser possível. Logo logo eu vou ganhar o desafio, mostrar pra vocês algumas dicas e tal, e mostrar dicas também com o olheiro, pra vocês pegarem qualquer Legend que for mais bacana, assim, pro time de vocês, o Legend que vocês querem, nos que estiverem disponíveis. Vamos dar uma conferida aqui na atualização. No Clube Selection, eu tô pensando em rodar 100 moedas no empresário da Inter de Milão, tentando tirar o Lautaro Martínez de destaque, mas não é certeza que eu vou rodar não, porque a maioria dos jogadores eu já tenho, inclusive o Lukaku, versão de destaque, eu já tenho. O meu tá quase no Masta, com o Over 95, joga muito, mas é meio que seria um desperdício ficar gastando moedas no empresário de jogadores que a gente já tem praticamente todos, né? Eu gostaria muito de tirar o Lautaro Martínez, mas não tem como a gente ter certeza de qual jogador que vai vir. Aqui os destaques da Inter e do Napoli, ali o Godin, Randanovic, o Skrini, Mertens, Insigne, Zelis, Brozovic, Manolas, o Meire, Lukaku, Lautaro Martínez, Fabian Ruiz, o Sensi, o Candreva. O pessoal fala muito desse MLG, o Sensi, se não me engano ele é bola prata, o pessoal falou pra mim dar uma olhada na gameplay do Sensi, que ele mesmo bola prata, ele evoluído, ele joga demais. Imagina esse Sensi, bola preta, né? Que é o destaque da semana. Ali o Candreva, Di Lorenzo, o Malkuit, 100% bola preta, né? O empresário do Napoli, 100% bola preta também o empresário da Inter de Milão. Porém, o empresário do Napoli só tem o Manolas, o pessoal gosta de rodar tentando buscar o Colibali. Dessa vez o Colibali não veio. Aí os potes ali do Brasileirão, eu meio que ignorei, porque já tem vídeo da gente mostrando os potes, e já tem vídeo da gente fazendo pack opening nos potes do Brasileirão também. Aqui o empresário 100% blackball, 500 moedas MyClub, a Konami vai mandar vários presentes nessa campanha de login. Quem estiver viajando e tal, se tiver como acessar o Playstation só pra logar, tentem logar aí todos os dias que vocês vão pegar essas recompensas. Vamos dar uma olhada aqui nas novidades. Pra quem não sabe onde fica o desafio Legend, é só vir aqui no novidades, copa desafio contra o computador. Aí vai estar aqui, copa versus a Série A Team, que no caso é a copinha contra a máquina, contra os jogadores da... contra os times da Série A Team, Liga Italiana. Vença todas as três partidas e da primeira vez pegue 5.000 GPs de bônus. Quando eu tenho tempo, geralmente eu ganho uma vez essa copinha aqui por semana só pra pegar os 5.000 GPs. Aí no caso, cada partida a gente ganha 2.000 e poucos GPs mais ou menos, com um time 4, 5 estrelas. A gente ganha 2.300, 2.200 GPs. Aí, tipo assim, 3 partidas você ganha 6.000 GPs, só no resultado final, e mais 5.000 de premiação. Então você joga 3 partidas e pega 11.000 GPs. Ajuda pra caramba pra quem estiver juntando aí. Aqui os Legend Challenges, né? Desafio Legend. Vamos olhar os detalhes aqui. Jogo único, vença sua partida, dificuldade máxima, vai vir um Inteligência Artificial no nível Legend. Rouba pra caramba. Aqui o prêmio da primeira vez. Jogadores específicos, olheiros 5 estrelas que busca só Legends de over 85 ou mais. Eu tava achando que poderia ser um empresário, pra gente rodar na sorte e tal, mas é um olheiro de jogadores específicos. Quem quiser ganhar esse olheiro e rodar ele na sorte, beleza. Pode ser que você tire o Romário, tire o Bebeto. Mas é possível também pegar esse olheiro e guardar. E depois comprar outros olheiros 5 estrelas pra tentar focar num Legend só. Eu ainda tenho que ver qual é a listagem desses Legends e tal, mas eu já vi nos grupos alguns que tem. Tem gente falando do Lothar Matheus, que pode, tipo assim, jogadores específicos, mais meio de ligação, mais Alemanha. Aí parece que dá 100% o Lothar Matheus. A gameplay dele é muito boa e tal. É um Legend a se olhar. Mas dependendo da galera que tiver na caixa, né? A gente vê se faz uma combinação ou se roda aleatório mesmo pra tentar tirar algum Legend na sorte. Mas primeiro temos que vencer esse desafio aqui. Copa Desafio Online, vamos dar uma olhadinha. Provavelmente a Konami só reiniciou, que os Japas tão meio de férias no final do ano. League Challenge, realmente, acumule 4 pontos de 3 partidas. É aquele mesmo esquema. Você ganha a primeira e empata a segunda, ou então empata a primeira e ganha a segunda, você já é campeão. Fez 4 pontos em 3 partidas, já é campeão. Se caso conseguir fazer 4 ou mais pontos antes de terminar as 3, também já é campeão. Eu geralmente jogo aqui pra pegar preparador de XP e pra pegar esses 10.000 GPs que é a premiação da primeira vez. Porém, pra pegar o preparador de XP, de 1.000 XP e mais bônus de 50% de GPs, a gente tem que utilizar 3 jogadores bônus. Aí essa semana, mesmo se caso eu for jogar aqui, eu creio que eu não vou ter muito tempo pra jogar. Mesmo se eu for jogar, eu não vou conseguir esses preparadores de XP, porque eu não vou ter 3 desses jogadores aqui. Que são o Clube Select do Napoli e da Inter de Milão. Que provavelmente eu vou rodar uma vez só na Inter de Milão, então não vai ter como eu pegar esse bônus. Mas não tem problema não, porque final do ano e início do próximo ano eu não vou estar jogando tanto assim. Aí já não ia dar pra acumular muitos preparadores de XP mesmo, nesse esquema. Aí é bom que a gente dá uma economizada nas moedas também. Vamos olhar aqui os empresários. O pessoal tava perguntando muito como é que seria, se seria pros GPs ou não. Aqui a caixa do colecionador pros GPs continua. Ela ainda vai ficar mais 9 dias e 21 horas. Tem 84 jogadores pra mim nessa caixa. No total de 450. Eu já rodei, se não me engano, 3.050.000 GPs. Eu fiz um pack opening de 550.000 GPs. E depois eu fiz um pack opening muito grande de 2.500.000 GPs. Aí vocês podem ver ali, eu tô juntando. Se não me engano, eu vou precisar de uns 700.000 pra pegar os 84. Aí eu vou tentar juntar os 700.000 antes da caixa ir embora. Mas se caso eu ver que não vai dar, questão de tempo e tal. Aí vamos supor que eu consegui juntar uns 600. Aí eu rodo os 600.000 GPs antes da caixa ir embora. Pra gente tentar tirar o Vieira e o Ronaldinho. Porque o Beckham, o Oliver Kahn, o Nedved, eu já peguei. O Vieira eu já tenho, mas eu quero tirar ele aqui pra transformar em preparador e já deixar o nosso no máximo. O meu tá no over 94, faltam alguns níveis pro máximo ainda. Aqui o empresário especial que tem o Beckenbauer. Primeira vez que o Beckenbauer aparece no PES. Só que por enquanto, esse empresário é só por moedas. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou rodar aqui o Black Ball. 100% bola preta. Vamos conferir a lista aqui. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Agüero, é o Pistoleiro, Luiz Soares, Hazard, Van Dijk, Sérgio Ramos, Piquet, Lewandowski. Gostaria bastante de tirar o Lewandowski. Aqui o Black, De Bruyne, Salah, Mbappé. Se eu tirasse o Mbappé também seria bacana. Se eu tirasse o Neymar seria excelente também. Porque eu tô com três jogadores de bola preta repetida pra já trocar no Neymar. Mas se caso eu tirar ele antes disso, aí a gente pode fazer uma troca no Kantei, por exemplo. Ou então aqui no Mbappé. Vários jogadores bons. Vamos ver qual que é o de over mais baixo. Geralmente é o Timo Werner. Só que eu já tenho ele. Gostaríamos de tirar ele nos packs antigos desse aqui. É ele mesmo. Rodri, Sulu, Timo Werner. Eu já tenho os três aqui de over mais baixo. O De Jong eu tenho versão de stack. Donnarumma, Gabriel Jesus. Eu tô com muitos jogadores de bola preta no time. Se caso vier algum que eu já tenho dois, aí eu vou completar o terceiro. Vai dar pra fazer outra troca também. Mas já conversamos demais, vamos fazer o pack open aqui. Deixa aí nos comentários se vocês gastaram moedas na caixa dos Legends. Se conseguiram tirar o back and ball. Se conseguiram tirar o Maradona. Quem que vocês tiraram. E comenta aí quem que vocês tiraram também nesse empresário aqui 100% blackball. Jogador da Liga Espanhola. Destro, bola preta. Jogador da Atleta de Madrid. Acho que vai ser o Saú. É o Coke. Camisa 6 Coke. Eu creio que eu não tenho ele. O Saú eu tenho. Aí o Coke MLG over 86. Geralmente eu não dou muita sorte nesses empresários assim. Mas o pessoal fala que a gameplay do Coke não é ruim não. É um jogador... Um bom MLG, né? Um bom meio de ligação. 27 anos, 1,76m, meio versátil. Vou bloquear ele aqui. Esse ano eu não tô dispensando nenhum jogador bola preta. Tô bloqueando todos. Aí se caso a gente conseguir juntar 3 e tal. Que é o caso do Rames Rodrigues. Aí a gente desbloqueia e faz a troca. Logo logo eu vou trazer um vídeo. Provavelmente eu vou pegar o Neymar. Já evoluir ele um pouco. Tentar deixar no máximo e tal. E já fazer gameplay também. Aqui vamos conferir o empresário Legends. European Clubs. 20% bola preta. 80% bola ouro. Porém, só pode ser girado com moedas, né? A Konami tá mandando muitas moedas. Mas tipo assim, pra quem não tem o time formado. Eu recomendo guardar as moedas pra rodar só em destaques. Agora pra quem já tem o time formado. E quiser gastar as moedas aqui buscando Legends e tal. Aí beleza. Vocês vão estar gastando moedas free mesmo. Não tem... Tipo assim, se quiser gastar o dinheiro pra rodar aqui. O dinheiro é de vocês. Faz o que vocês quiserem. Mas como a Konami tá mandando moedas free. Eu recomendo vocês utilizarem essas moedas free, né? Que não é sempre que a Konami fica fazendo essas benfeitorias. Alegrando a galera aí. Aqui o Diego Maradona. Over 97. Aqui eu vou abrir as habilidades pra vocês olharem um pouquinho. Se caso eu passar muito rápido, é só vocês pausarem no vídeo e conferir as habilidades. Aqui o Zico. Meio atacante de Over 92. Eu utilizava muito o Zico no PES 2018. Tem vários vídeos no canal Gameplay com o Zico. Tem Pack Open tirando o Zico. Quem não viu ainda, é só pesquisar dentro do canal. Pack Open Zico. Que já deve achar o vídeo. Aqui o Beckenbauer. Zagueiro de Over 91. Eu achei que as habilidades do Beckenbauer seriam maiores. Não que isso está ruim. Muitas habilidades boas. Inclusive aqui as habilidades do jogador. Ele tem tanta habilidade de defesa quanto de ataque, né? Passe na medida e tal. Ele joga de lateral. Joga de zagueiro, de volante, de meia LG, de meia atacante. Faz praticamente todas as posições no campo. Vai até o nível 21. Já tá com 87 de contato físico. 88 de impulsão. 92 de passe alto. 91 de passe rasteiro. Desarme 92. Talento defensivo 93. Agressividade 80. Excelentes habilidades. Pra um meia de ligação. Zagueiro eu não acho tão vantagem utilizar ele de zagueiro. Porque ele tem só 1,81m. Só se for zagueiro pelo lado. Mas com essas habilidades dele. Dá pra utilizar ele de MLG tranquilamente. Porque ele tem boa velocidade. Boa aceleração. Bom contato físico. E excelente desarme. Quem tirar o Beckenbauer aí. Confere a gameplay dele. Porque as vezes a gente fala assim. Ah, as habilidades dele são boas. Mas não são nem tanto. Mas quando vai jogar. Vê que um cara é um monstro. Aqui o Didi com Adriano Imperador. Vai até o nível 31. Já começa com 99 de força do chute. 94 de contato físico. Gostaria bastante de tirar o Didi também nesse PES. Na primeira vez que ele veio. Acho que foi no PES 2019 né. Que ele foi lançado. A gente ficou o ano todo tentando tirar. E foi tirar mais pro final do PES. Mas conseguimos. Aqui o Zanetti. Javier Zanetti. 87 de aceleração. 86 de velocidade. Resistência 90. O Zanetti. Eu já utilizei ali outras versões também. Tem um gameplay muito boa. Principalmente pra marcar. É um gameplay defensivo muito boa. Aqui o Recoba. Over 87. Se não me engano no PES 2019. O over dele era mais baixo. Melhorado aqui as habilidades do Recoba. Bom jogador também. Principalmente pra jogar pelo meio campo. Excelente passe. Aqui já começam os bolos pretos normais. Só que lá pra baixo eu creio que tem mais dois Legends. Aqui o Zeco. Imobili. Savit. Mertens. Vamos conferir aqui. Cartinha dourada. O Massaro com o over 83. Mas deve ser muito ruim né mano. Tipo assim. Não que a gameplay do Massaro seja ruim e tal. Deve ser muito ruim você gastar moedas. Brilhar a tela Legend. E quando você vai ver quem você tirou. Tirou o Massaro. Não recomendo essa sensação pra ninguém. Aqui o outro é o mesmo caso. O Abiat. Deve ser interessante ter o Abiat no time e tal. Pra quem assistiu ele jogar. Mas é outra questão né. Você vai gastar as moedas. Brilha a Legend. Você vai todo feliz achando que é o Maradona. Achando que é o Zico. Achando que é o Beckenball. Achando que é o Didico. Aí vem o Massaro ou então o Abiat. Aí já é meio sacanagem da Konami. Vamos fazer o seguinte galera. Antes de finalizar aqui o vídeo. Vamos dar uma olhada nos destaques. E abrir 100 moedinhas. Um giro só. No destaque da Inter de Milão. Aqui vamos passar rapidinho também. O Mertensk com o over 89. O Insigne com o over 89. Aqui o Manolas Manolas Zaguerasso. Over 88. Eu tenho ele versão destaque. O meu já tá com o over 91. Aqui o Zienlinski. Over 88 também. Bom jogador. O Meire. Excelente goleiro. Over 88. Fabian Ruiz. MLG. Over 87. Aqui o Malkuit. LD de over 85. E o Di Lorenzo. LD também. Lateral direito. De over 85. Empresário 100% bola preta. Do Napoli. Aí vamos conferir aqui o da Inter de Milão. E girar uma vez. Em busca do Lautaro Martins. Ou então do Senzi. O pessoal tava falando muito do Senzi. Gostaria de tirar ele também pra testar. Aqui o Randanovic. Com o over 91. Godin. Com o over 91 também. Tem gente que consegue jogar muito bem com o Godin. Eu não sou tão bom com zagueiros de velocidade e aceleração baixas. Eu não consigo jogar. Aqui o Screener. Com o over 90. Vai ter o nível 30. Eu tenho ele, se não me engano, com o over 96. Evolui demais. Aqui o Lukaku da massa. Lukakão. Contato físico 96. Velocidade 89. Aceleração 83. Cadê a finalização? Finalização 90. Excelente jogador. Recomendo demais. O meu já tá no over 95. Quem tirar o Lukaku da massa aí, vale a pena evoluir. Aqui o Lautaro Martínez. Eu gostaria muito de tirar ele. Já tá com o over 89. Vai ter o nível 36. 85 de finalização. 86 de força do chute. 87 de velocidade. 89 de aceleração. Agressividade 87. Boas habilidades de jogador ali. Inclusive o chute de primeira. Isso facilita demais na hora de finalizar. Aqui o Brozovic com o over 88. O Sense com o over 86. Vai ter o nível 32. O pessoal fala que a gameplay dele é muito boa. Resistência 86. Talento defensivo 78. Condução 85. Dribble 85. Controle de bola 86. Ele evoluído. Ele deve passar do over 90 tranquilamente. Que a versão dele prata. Eu creio que chega próximo do 90. Imagina essa versão bola preta aqui. E aqui pra finalizar. O Candreva vai ter o nível 25. Já começa com o over 85. 90 de força do chute. 85 de resistência. Boas habilidades também pro Candreva. Vamos fazer o pack opening aqui na Inter de Milão. Tentando o Lautaro Martínez. Mas qualquer um que vir já tá de bom tamanho. Aí as outras moedas a gente vai economizar. Pros próximos destaques né. Vamos ver quem que a Konami vai mandar. Lá nos Legends. Mesmo se eu tiver com muitas moedas frias. Eu não rodo lá nos Legends. Porque eu. É pelo princípio né. Eu não acho bacana a Konami mandar uma caixa de Legends. Jogados normais. Que é rodada só por moedas. Jogador 10. Bola preta pelo uniforme vai ser o Rondanovic né. Goleirão. Não tem o Rondanovic de destaque. Não tinha né. Agora eu vou ter. Não vou reclamar. Gostaria muito de tirar o Lautaro Martínez. Mas o Rondanovic tá de bom tamanho. Quando meus goleiros vierem com avaliação C, D. Aí a gente dá uma conferida. Que se caso o Rondanovic vier com avaliação B de bola. Ou A. Aí eu posso utilizar ele no online tranquilamente. Eu já tô com vários goleiros de destaque no nível máximo. Aí daqui um tempo dá pra até evoluir o Rondanovic também. 35 anos. 1,93m. Goleiro defensivo. Quando ele tá com seta boa ele cata pra caramba. Já passei muita raiva enfrentando o Rondanovic esse ano. Vai ter o nível 19. Não evolui tanto assim porque ele já é mais velho. Mas tá com 99 de talento. 95 de firmeza. 93 de afastamento. 96 de reflexos. 96 de alcance. Tem ali o reposição alta do gol. Arremesso longo do gol. Pegador de pênaltis. Liderança. Vou bloquear ele aqui. Excelente goleiro. Mas eu gostaria mesmo de tirar o Lautaro Martins. Galera qualquer coisa pode deixar nos comentários. Que eu tô respondendo todo mundo assim que possível. Comenta aí quem que vocês tiraram nos packs. Se deram sorte ou não. Muito obrigado por tudo. Quem puder deixar aqui like. Me ajudar a compartilhar esse vídeo. Ativar o sininho. Falou. E até mais. E aí E aí E aí E aí Amém.